Inicialmente, como é que você vê o falecimento do nosso amigo Ricardo, né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Coraci. Boa tarde, Bahia, Brasil. É com muita tristeza, Rodrigo, porque a gente sabe da maneira que ele era, simples, atencioso, onde a gente passava, falava com ele, ele parava para dar atenção. E quem conheceu o Ricardo sabe bem disso. Eu tenho algumas passagens com o Ricardo, que ele era muito amigo de meu pai, gostava de brincar com meu pai, principalmente ali no clubinho, onde era o antigo Jário Góes. Então, a gente só tem lembranças boas. Infelizmente, aconteceu Coraci que perde uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa honesta, tem que deixar bem claro, que são poucos os políticos honestos. E o Ricardo teve essa passagem por nós aqui, deixando o Coraci mais triste hoje. Sérgio, você... Alguém pode até dizer no Face, ah, porque Sérgio já é freguês do programa, mas sempre que é convidado, você vem. E, nesse momento, tomando uma posição política, obviamente, e eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, para o jovem que não conhece, o eleitor novo, 16 anos, qual é o perfil hoje da família Fraife na política? Vocês não entraram de paraquedas, né? Não, Rodrigo. Desde 1988, meu pai foi candidato pelo PTB. Candidato a prefeito. A prefeito, número 14. Mas vinha já de muito tempo, né, esse sonho dele, e ele tentou e não conseguiu. Daí em diante, nós começamos a apoiar a Carlos Fernandes, a apoiar a todos os candidatos que assim vieram. Fui candidato a vereador no partido, não tive coligação, por isso não consegui ser eleito. Fui candidato a vice-prefeito. Você foi vereador, candidato a vereador. Fui candidato. Quantos votos você teve? Foi uma votação grande, agora por causa de coligação. Foi uma votação boa, não lembro assim, não. E nós ficamos bem colocados, poderia ter sido eleito, mas não tivemos coligação. E tivemos também a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito com o tio Elivaldo, também não conseguimos a vitória. 2004. 2004. 2008, vice-prefeito com o Josefina Castro, chegamos à vitória. Mas você era pré-candidato a prefeito em 2008. Naquela época, sim, pelo PP. Inclusive, o ex-prefeito Joaquim Torquato chegou a cogitar e apoiar para a candidata. Foi isso mesmo. Bem ali no clube social, quando eu estava de mãos dadas com a prefeita para entrar e ser anunciado que seria o vice, nós tivemos essa felicidade de uma pessoa chegar e falar. Infelizmente, eu naquele momento já tinha dado a palavra. E por muitos que me conhecem, quem é o que conhece Sérgio Freif, o povo de Coracique conhece Sérgio Freif, sabe que eu só tenho uma palavra. Eu não volto atrás nas decisões, ainda mais decisões que a gente toma com respeito, dedicação. E naquele momento, foi uma decisão tomada pelo grupo e eu respeitei, não pensando na ambição política, não pensando em meu nome, mas pensando no bem do conjunto, de todos. depois, em 2012, você não rompe. É difícil um vice ir para a reeleição. É difícil. Não é toda cidade, não, que a gente tem exemplos de reeleição. Por exemplo, a Semineta é pré-candidato à reeleição em Salvador. Mas tudo indica que a vice não seja a mesma. E você foi, continuou sendo vice. Continuamos sendo vice em 2012. Você nem pensou em ser candidato à prefeita ali? Não cogitou um racha, alguma coisa? A prefeita na casa dela de praia, dela e dos irmãos, ela citou que não queria, que deixava ser outro nome. Mas, como a gente já tinha esse projeto dela ir para a reeleição, e naquele momento a gente sentiu, o grupo sentiu, e todos tiveram a oportunidade de falar, de se expressar, e nós optamos pela continuidade do trabalho da prefeita Josefina. Foi isso que aconteceu. E o pessoal se surpreende, Rodrigo. Eu sempre falo, eu fui eleito, eu quero passar isso para os vices que estão vindo aí, porque todo mundo fala que vice é para caçar prefeito. Vice é para fazer seu papel, a depender do que o prefeito lhe orienta, o que o prefeito ordena, o que o prefeito lhe dá a condição de você ser, executar o seu trabalho. Infelizmente, a gente tem todas as oportunidades, mas, às vezes, a gente não consegue colocar o que a gente quer fazer por Coracy, por ser vice, porque quando a gente está com a caneta, é bem diferente, é outra coisa. Até o atendimento, na hora de resolver as coisas, é bem mais fácil do que você sendo vice-prefeito. Você, como vice-prefeito, você buscou algumas coisas. Parece que você realizava algumas viagens em nome do grupo, do partido. Fizemos muitas viagens com o Soares Neto, com o pessoal da agricultura familiar, com o Venâncio Leal, que é secretário de Meio Ambiente. A gente fez muitas viagens trazendo título, trazendo a luz para todos, trazendo a iluminação através do deputado e, hoje, João Leão, que é nosso vice. Nós conseguimos, além disso, também, a usina de beneficiamento de leite e muitas outras coisas que a gente foi pedir, como até mesmo o asfalto, que, por não sei por que motivo, ainda não saiu de Coracea e Itajipe, já foi pedido várias vezes. O da estrada. O da estrada, Coracea e Itajipe. Sérgio, nessa sua trajetória, e aí eu vou pegar o que está aqui no fato, entre aspas, o nosso amigo Jenison, ele fez uma publicação seguinte. Olha o título da matéria que saiu hoje. Sérgio Freif é agredido nas redes sociais, dois pontos, arregão e chorão. Nas redes sociais e, especialmente, entre os comunistas e petistas inconformados, essas palavras são do colunista Jenison, no site, de fato, entre aspas. Sérgio Freif, sua adesão ao grupo do ex-prefeito Gima ainda é o principal assunto. O vice-prefeito, antes aliado e amado pelo grupo, hoje sofre ataques e xingamentos. Aí tem um print aqui, obviamente que o nome da pessoa foi preservado, mas diz assim, um tchau de mão fechada para você, expressão política nenhuma, nunca será nem vereador, quanto mais prefeito. Aí tem hashtag, mimado, chorão, nunca será, agora mostrou sua personalidade, arregão. Aí o Jenison comenta o seguinte, um tal de mão fechada, ele cita de novo, cita ainda os apelidos aí que lhe deram e diz assim, apesar de ser destinado a dar nome aos bois por um internauta, o agressor não citou o nome, não citou seu nome, a pessoa que teria dito. E já faz um comentário aqui, será que mesmo depois de ser traído pela Marajá, palavra dele, que usou de sua boa vontade e credulidade durante todo esse tempo, ser preterido para dar espaço a um projeto de poder apodrecido e fértil, dos adeptos da seita achavam mesmo que Fraife continuaria passivo e obediente aos seus dogmas, aí segundo Jadson, lê do engano. Ô, Jenison, perdão, segundo Jenison, lê do engano. Aí eu pergunto, Sérgio, pode voltar a imagem para cá. Você é mimado? Nem pela minha mulher eu sou mimado, quanto mais. Está aqui do estúdio também, né? Está aqui do meu lado. Eu quero até falar agora, eu não tinha visto não, porque eu cheguei de viagem, foi 15 minutos antes que eu cheguei aqui. Eu quero dizer o seguinte, quando eu servi para apoiar, quando eu servi para fazer que a prefeita viesse a ganhar juntamente com todo esse grupo, eu tenho certeza aí que eu que essa pessoa que está falando que eu sou chorão, eu nunca fui chorão, porque eu nunca mamei em tetas de prefeitura. Quem mama é quem está aí falando nas redes sociais, porque vem dizer pessoalmente, porque eu sempre fui aberto, não tenho medo, não vivo às custas da prefeitura, não tenho medo de trabalhar, que esse eu sei que tem medo de trabalhar. Tem gente que diz que você é preguiçoso também, já vinha. Ah, preguiçoso? Ah, porque nunca começou a trabalhar como eu comecei desde os 16 anos. E a prova é tanto que quem me conhece sabe as empresas que eu tive, por onde trabalhei e trabalho. E quero dizer mais, eu quero dizer mais. Eu vi na rede social ontem uns 18 dias, dizendo que eu falo demais, Rodrigo. Ah, eu achei engraçado. Tem uns que falam demais, puxando o saco ou da prefeita para garantir o emprego, ou do pré-candidato a prefeito, mas eu não choro demais, nem falo demais, não. Sabe por quê? Porque o que eu falo, eu provo. Eu não tenho carro alugado em prefeitura, não tenho emprego em prefeitura, estou olhando bem direto na câmera para falar para você que eu desafio quem vem abrir a boca da prefeitura municipal de Quaraci, endereçada a quem quer que seja o funcionário, que venha dizer que eu tenho alguma benéfica, que eu tenho algum privilégio de sendo vice-prefeito de Quaraci, porque os privilégios que eu tive, vocês conhecem, o privilégio que eu tive foi receber diante da prefeitura, diante da prefeitura, quando eu cheguei para ir na prefeitura, o pré-candidato que aí está se intitularizando candidato, despachando no gabinete. O pré-candidato, depois que eu reclamei, começou a despachar no auditório. E isso todo mundo sabe, quem sabe é o povo de Quaraci. E não lamento, não, cada um tem sua oportunidade, cada um tem seu momento. Agora, eu desafio a você que escreveu, que se esconde atrás de redes sociais, que é melhor você me dar tchau com a mão fechada mesmo, porque você não tem coragem de abrir a mão para apertar a mão do cidadão, já que você ofende sem conhecer. Está aí, desabafa aí do vice-prefeito. Desabafa não, é a verdade. Desabafa é quando a gente inventa, fala alguma coisa que não está na sequência das ideias. Mas aí eu tenho certeza do que faço e do que posso fazer. Vamos lá. Sérgio Freif, então, em um determinado momento, na outra entrevista, me disse aqui que participou de uma reunião na casa da prefeita Josefina, junto com o vereador Teta, e dali vocês perceberam que deveriam trilhar com a candidatura independente. Foi isso? Rodrigo, aquele dia, eu não gosto nem de lembrar, porque o que é a pior coisa que existe na política, não é você entrar numa campanha, não é você desistir, é você ser levado como uma simples piada. Ali eu senti naquele dia, que foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram comigo, porque naquele momento que me chamam para a casa da prefeita, juntamente com um grupo, que já está predestinado quem seria o candidato. E digo mais, foi dito lá dentro, foi dito lá dentro que gostava muito de mim, mas não ficaria porque não tinha tal benefício. Agora, qual benefício? Vocês precisam saber qual é o benefício. É o benefício feito pela prefeitura municipal de Coraci. Porque todos que falaram lá, se tiver a coragem de dizer pessoalmente ou até na justiça, eu não tenho problema nenhum, estou falando ao vivo, não tenho medo de ninguém. Agora, eu tenho o seguinte, eu falo e provo. Aqueles que disseram que não ficaria comigo, eu provo que tem alguns que têm carro alugado, tem outros que têm dois carros alugados, tem outros que trabalham na prefeitura que não precisam, pois já tem um emprego, também tem carro alugado. Então, tudo isso os vereadores já estão conscientes, já sabem. Então, eu deixo na mão de Deus, porque eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. E eu estou cuidando da minha e de quem me acompanha, porque eu tenho respeito àquelas pessoas que andam comigo e sabem valorizar quem realmente tem responsabilidade e coerência na política. Sérgio Fraif trilhou aí dois meses fazendo uma pré-campanha como pré-candidato. Em recente pesquisa, você apareceu com 5,4% na intenção de voto estimulada. Espero que não tenha ficado com raiva, porque não fui eu que botei você com 5%. É o povo. Me desculpe a franqueza, porque talvez você tenha ficado chateado. Mas, nesse meio São João, essa coisa toda aí, pós São João, você decidiu retirar a sua pré-candidatura e me parece que vocês chegaram a conversar com o Nino Torquato e também com o Jade Salbano. Por que você retirou sua candidatura junto com o seu grupo? Primeiro, Rodrigo, pesquisa é momento. Pesquisa naquela semana que se faz a pesquisa. E nós, depois da pesquisa, nós sentamos e analisamos, juntamente com todo o grupo, todos os candidatos a vereadores, os novos candidatos a vereadores, e observamos pela divisão dos grupos que estavam correndo. Eu estava também muito preocupado, porque os nossos amigos estavam se dividindo. Até mesmo, Rodrigo, ficavam calados na decisão. E isso causou um incômodo. E eu, como eu sempre tive minha vida pautada do meu bem-estar, do meu grupo, o que é que eu fiz? A gente analisou pela decepção que eu tive na carreira política como vice-prefeito. Por isso que eu estou dizendo aqui, ao vivo, que jamais serei um dia de novo vice-prefeito. Jamais. Porque não é fácil você ter seu sonho e, depois de 20 anos, não acontecer. Não estou botando culpa em ninguém, porque já tem um internauta aí que diz que eu sou chorão. Então, não estou botando a culpa em ninguém. E dizer que, da forma que foi conduzida a política de Cuaraci, também pesou para que... Nessa decisão. Nessa decisão. Porque eu tinha costume de trabalhar, claro, não por debaixo do pano, não sorrateiramente. Porque, desse jeito, eu não consigo olhar na cara daqueles que querem o meu mal. Porque o mal não é só você desejar a morte. O mal é você não deixar que ele realize seu sonho. É você não deixar que ele tenha amizade contigo. E, para mim, foi suficiente. Juntamente com o grupo que decidiu que a gente deveria... Porque já passei por isso. Não é uma decisão pessoal, particular, individual. De todos nós. Você ouviu o grupo. De todos nós. Ouvimos o grupo. E o mais importante, eu já tive isso. Aconteceu comigo. Sim. Eu não consegui ser vereador por falta de uma coligação. Depois a gente foi para o PP, que me tomaram o partido. Aí eu fui para o PP. Nós não fizemos um vereador por motivo de coligação. Aconteceu quatro anos depois. E, nessa mesma situação, com nove candidatos, a gente corria o risco de não fazer nenhum vereador. E a responsabilidade com o grupo que me acompanha, com o grupo que está na rua pedindo voto, o grupo que realmente sabe o que a gente sente. Eu tenho essa responsabilidade. E, juntamente com o grupo, decidimos. Decidimos apoiar Jatos por vários motivos. Dentre eles, toda a conjuntura política que veio acontecendo por esses meses aí. De certa forma, algumas pessoas falam que o grupo de Sérgio é um grupo pequeno. Mas o grupo de Sérgio tem três dos onze vereadores na Câmara. Tem o presidente da Câmara, Carlos Maia. Tem Teta. E tem o doutor Rui, que é, por sinal, parente da prefeita, irmão da prefeita. Primeiro, você citou aí. Eu vou começar de trás para frente. Pois não. Doutor Rui, eu tenho que agradecer. Porque não é fácil o cara ser vereador, irmão da prefeita, tio do pré-candidato, e ele cumprir com a palavra que os outros não cumpriram. E isso a gente observa que não é fácil para ele. E eu fico muito agradecido e que Deus dê muita saúde, que eu tenho certeza que ele vai ter de agora para frente, porque nós estamos firmes na oração. Maia, a gente já está há muitos anos na mesma sequência. São várias eleições juntas. Tivemos com o José Fina, tivemos duas vezes com o Carlos Fernandes, tivemos uma vez com o Elivaldo. Quer dizer, toda a minha participação política com Maia vem de muito tempo. Teta também da mesma forma, só que com menor tempo. Maia já conhece há muito mais tempo. E por isso você vê, são três vereadores que foram da base aliada... Sim, é verdade. ...da prefeita municipal de Coraci. E hoje não estão. Cada um tem direito. Eu defendo o direito de Doutor Rui, de Maia, de Teta, e de todos os outros que estão nos acompanhando, porque cada um tem direito de votar em quem quer. Tá. Por que, então, o que é que você vê e o seu grupo viu na pré-candidatura de Jadson Albano, visto que, obviamente, que vocês também, em outros momentos, já tiveram algumas rusgas com esse grupo? Primeiro, eu quero citar, antes de falar sobre isso, eu quero dizer a vocês que, quando nós sentamos o grupo com o Jadson, ele é testemunha, ele pode falar isso ao vivo, se vocês... o pré-candidato Jadson pode falar isso, que, no momento em que ele perguntou, e essa união vai ser baseada em quê? Eu digo em nada, nós queremos ajudar. Por quê? Porque não temos condições nenhuma, foi decidido o grupo e Sérgio Freif, de participar do candidato do PCdoB, do pré-candidato, de forma... de jeito nenhum, de nenhuma maneira, poderia ter sido feita essa união. Conversamos com Nino Torquato e todos os seus candidatos a vereadores. E depois, logo em seguida, conversamos com o Jadson. Alguma coisa contra Nino? Não, de forma nenhuma. Nino é um bom candidato também. Eu sempre disse a ele que as oportunidades estão aí e a gente tem que se agarrar a elas e tentar fazer o máximo que a gente possa crescer nossa coracinha. Foi isso que eu disse a ele. Pois não, então... E eu vou estar amanhã no evento dele, que eu fui convidado. Correto. Então, terminou definindo por Jadson, nessa conversa. Depois dessa conversa toda e depois também de ter feito um acerto de coligação... Correto. ...para que os vereadores tivessem a oportunidade de ser candidato e ter chances reais de se eleger, para que todos tivessem a mesma oportunidade, foi feita essa junção. O que eu quero dizer aqui é que eu me surpreendi, que, como você mesmo falou, eu já cheguei até a falar de Gima várias vezes, mas eu me surpreendi com o Jadson, porque eu tinha outra impressão, quando ele falou que tudo na vida a gente tem que ter um começo. Agora a gente não pode começar uma guerra, porque a gente não sabe quando ela termina. E aquilo ficou na minha cabeça. E durante... Guerra não é bom para Coraci, na sua ótica. Guerra não é bom para Coraci. Foi palavra do pré-candidato Jadson. E aquilo me marcou. Por quê? Porque todo momento que a gente vê, como você... É que eu não costumo responder às pessoas que eu aprendi nesses oito anos que não deva responder, para não dar ibope, né? Sim. Porque o cara não tem ibope, ainda fica falando o que não sabe nas redes sociais, mas devia ir trabalhar como o Maia mandou ele trabalhar. Então, nós decidimos pela candidatura de... Pré-candidatura de Jadson Albano e dizer a Jadson e a todos que estão nos ouvindo que, do mesmo jeito que eu lutei por Josefina Castro e toda a sua equipe, lutaremos juntos rumo à vitória, porque a vitória de Coraci e que o povo espera, Deus já predestinou, já está escrito, que eu acredito muito na fé, eu acredito muito que Deus sabe todas as coisas. E quem quer que seja o prefeito vai ter que responder por Coraci. E eu tenho certeza que essa candidatura será vitoriosa pela junção de todos os pré-candidatos. Ainda tem mais os outros que eu... Não sei se pode citar, porque pré-candidato... Pode, pode. Temos Robson Quebinho, temos José Nunes, do Maria Gabriela, temos Manuel Messias, temos Marli, e temos... Maia, eu já falei, Zé Nilton, e temos Júnior também, que me avisou essa semana, que também seria. Então, nós estamos aqui para unir e crescer cada vez mais. Vocês têm três partidos, PSB, PPS e Solidariedade, é isso? Três partidos, nós estamos juntos e misturados, como diz a Gília. Está aí, portanto. E o seu futuro político? Eu estou no PSB. Você abortou o sonho, como é que é essa? Eu estou no PSB. O PSB apoiou e apoia o governo do estado da Bahia. Nós fizemos várias viagens, eu, minha esposa aqui presente, e muitas pessoas que participaram da campanha do governador Rui, e eu sempre fui da base aliada. Aqui é uma junção local, é uma junção que nós decidimos que nosso pré-candidato é Jates, a prefeito. É uma decisão local. E dizer a vocês que continuo com a base aliada, porque o partido me acolheu muito bem, a deputada Fabiola, de uma integridade moral, de uma palavra bem amiga, e dizer a vocês que continuo no PSB, juntamente com todos os pré-candidatos, e firme nessa junção, que eu tenho certeza que dará a vitória em Coracir. Bom, nós estamos aí, são 12 horas e 59 minutos, eu vou fazer um negócio rapidinho aqui, para que... Eu vou falar o nome da pessoa, você vai falar uma palavra. Uma só? Uma só. Ou até duas. Está querendo me provocar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por Teta. Teta, uma palavra só, né? É. Vamos lá, rápido. Fiel. Maia. Competente. Competente. Vamos ver... Nino Torquato. Eu ia dizer bom candidato também, mas você quer uma palavra só. Pessoa humilde. Humilde. Josefina Castro. Rapaz, você gosta de provocar, né? Vamos lá, uma palavra. Sem palavras. Cadu Castro. É uma brincadeira, para Coraci. Vamos ver mais nomes. Janjão. Bom ex-prefeito. Joaquim Torquato, o pai. É um ícone de Coraci na história política. Vamos, esqueci quem, deixa eu ver quem mais. Vamos encerrar. Jato Salvano, para finalizar. Vencedor. Está aí, Sérgio. A gente, fazendo esse pinga-fogo aqui, nós queremos deixar aí os 30 segundos finais, para que você possa dar o seu recado à nossa comunidade. Eu creio que não teremos, antes das convenções, mais oportunidade de estar conversando com você na emissora. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aqui trabalhando para que isso aconteça. Obrigado, 104.9. Obrigado ao povo de Coraci. Agradecer a todos os pré-candidatos, vereadores que vêm nos acompanhando. Agradecer ao grupo do pré-candidato Jatos, que está nos acolhendo. E dizer a todos vocês que nós estamos aqui dispostos a trabalhar por uma Coraci melhor. E a você, diretamente a você, eleitor de Sérgio Freif, que confia na palavra de Sérgio, que confia no trabalho de Sérgio, nós estamos aqui agora, numa nova caminhada, e preciso contar com a sua presença e a sua ajuda, porque o seu voto será decisivo. Muito obrigado. Está aí, portanto, nós conversamos com o vice-prefeito Sérgio Freif, ele que está encerrando essa entrevista com a gente aqui. Lembrando que, sexta-feira que vem, nós teremos a presença do ex-prefeito Janjão, que vai estar falando sobre o seu posicionamento político, para que a gente siga as normas eleitorais. Ele terá também direito a 27 minutos, assim como o Sérgio Freif teve na tarde de hoje. A gente está encerrando, portanto, o Revista da Cidade, convidando a todos para acompanhar durante a semana o trâmite político através do www.redeportal.net.